Esse é meu guio Pois é, Cida Moraes esteve no Pampa Grill, lá na Barra, na inauguração da revista da Barra. Cida Moraes é com você, diretamente da Barra. Esse é meu guio Gente, carioca é assim. Mete o carão, vai chegando, e são 20 matérias por dia. É muita coisa, esse carnaval promete. E a gente vai chegando, vai chegando mesmo. E quando a gente chega, a gente vai abalando, abalando tudo. Vai acontecendo, vai acontecendo mesmo. E vai invadindo, e chegando, e chegando. E a Barra, como é que está? Me conta. A Barra está bombando, bombando. Mas hoje a Barra está acontecendo aqui, ó. Hoje está no centro. Hoje a Barra está aqui no Pampa Grill do centro. E me fala quais são as novidades para esse carnaval. Nesse carnaval, só espero ir para a Marquete de Sapucaí, curtir e ver as escolas de samba desfilarem e fazerem bonito como fazem todo ano. Estou sabendo que vai acontecer alguma coisa no sábado, é verdade, meu amor? Sábado é a eleição da Corte Momente de Mesquita, onde vamos estar lá fazendo um grande trabalho, escolhendo o Rei Mom, a Rainha do Carnaval, a Princesa e o Cidadão do Samba. E eu queria muito a sua presença lá. Meu amor, eu já confirmei como jurada, vou até com o acompanhante, você está sabendo, né? Poxa, o prestígio vai ser meu, com a sua presença, com a Alessandra Matos, com a pessoa que não está presente. Muito obrigada por você ter aceito o convite. Mais uma vez você aqui, Cidão, muito obrigada. Eu tenho que pedir um e-turn, vai, vai, volta, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. É diferente, meu amor. É linda, não, é linda, não tem pra ninguém. E meu Deus, aqui é constelação. É um prazer aí poder estar posando pra revista Barra Legal, né, ser a capa. Nesse carnaval, que pra mim foi um presente ser a Rainha de Bateria da Porra da Pedra. Eu não tenho, tô vivendo um dos melhores momentos da minha vida, posso dizer. Então, olha, aproveita que hoje a noite é sua e vamos curtir, né? Vamos começar a invadir aqui todo o espaço. Podem curtir, vamos com tudo. Dizem que BBB se prolifera. E é verdade, hoje eu vou, eu acho... Peraí, 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 peraí. Oi, 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 oi. Pega. Oi, gente, mais um. Gente, mas ele tá todo, todo, se querendo. Virou atleta, tá magérrimo. Fala, Agostinho. Qual é a receita do seu sucesso? Olha, primeiro, eu tenho que falar que foi injustiça, que nós tínhamos que voltar. A gente ia bombar aquele Big Brother agora. Calma, querido, que ainda não acabou, sabe-se lá, cabeça de Boni é igual de juiz. A gente nunca sabe qual é o resultado. Mas, pô, eu tô feliz por você ter um ban legal, uma volta por cima. Tá com um programa maravilhoso, bacana. Eu acompanho sempre o seu fã. Queria ser tanto entrevistado por você conseguir. Tô com uma criança feita maravilhosa. Imagina a minha amiga Alessandro Matos. A gente vai fazer com a peça, se eles querem, afinal, esse ano vai sair essa peça. Enquanto você dormia, fizemos a peça sobre as drogas, uns dois anos atrás. Fizemos essa parceria bacana com o Alessandro Matos. Tá muito bonita na foto, nas fotos dessa revista maravilhosa. E essa festa é muito bacana, pô. É um prazer rever, Cida. Prazer mesmo. Como é que começou essa vocação pra cantar? Não, já tem um tempo. Comecei como cruner de orquestra. Trabalhei como backing vocal do Tim Maia, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho. Não do Reis. E agora tô na minha carreira só. Não mostra aqui. Cascadura só. E esse CD, você já lançou? Então, já lancei, lancei ano passado. Vou falar um pouquinho do que que tá acontecendo hoje aqui, no centro do Rio, nesse burburinho, não é, M? Pois é. Hoje teremos a presença maravilhosa da Alessandra Matos, né, que tá sendo coroada, muito bem coroada pela Escola de São Paulo da Pedra. E essa revista Barra Legal, que é muito bacana, é uma parceira nossa de muitos anos da casa. E como é que acontece? As pessoas costumam fazer aniversários aqui. Como é que faz pra pessoa reserva o aniversário? Como é que faz? Então, a gente tem um evento que acontece terças, quintas e sextas. A casa é uma das pioneiras do centro da cidade. Funcionamos há uns 20 anos, né? É o happy hour mais bombado do centro. Sempre festas de lançamento, de artistas. A gente tá fazendo aqui no happy hour do Pampa Grill. É isso aí, gente. Acontece, quer fazer? Faz aqui, ó. Por que que tu não tá lá na música? Ah, hoje aqui é comandado à noite pelo meu grande amigo DJ Vitor Hugo. Pra minha satisfação tá presente aqui, Pampa Grill, curtindo. Hoje só curtindo. O ano inteiro trabalhando e hoje só curtindo aqui essa festa maravilhosa. Ainda mais ao seu lado. Uhul! É isso aí, DJ, é difícil isso, né? Ser DJ não é fácil. É, hoje em dia tem muitos truques aí por causa do computador. Mas o DJ de verdade que gosta, ele toca de vinil, toca com CD. E é um pouco difícil, porque tem que aprender a RPM, a batida por minuto, né? Mas se a pessoa gostar mesmo e fizer com amor como eu faço, aprende rápido. Como é que é isso, Pink? A gente tava com o Eletrofunk, agora, introduzindo no Rio de Janeiro. Por que não misturar todos os ritmos no funk? E por que não ser diferente? Adoro! Adoro! Então a gente tá com um trabalho novo. É, olha pra mim, Baba. Tá no YouTube, quem quiser procurar. Face, MC Pink. Tá um trabalho novo, divertido, diferente. Por que não curtir um belo funk com todos os ritmos misturados? O máximo! E onde é que você toca no momento de canto? Eu canto, geralmente, tudo quanto que é boate. Tudo quanto é logado no Rio de Janeiro, está bombando. MC Pink, Christian Kow, português, o DJ português, estamos bombando aí no Rio de Janeiro. Linda ela, né, gente? Obrigada. Parece ser uma boneca. Me lembro de você, do Instagram do BBB. Sim, dá melhor, dá melhor, dá melhor, dá melhor. Daquela série do BBB, você foi a mais divertida, a mais alegre. E pra mim, você era a que tinha que ser campeã. Mas tudo pode acontecer. Ah, é! Adoro! Olha, você agora tá solo, né, sozinho com a sua banda. Fala um pouquinho do teu trabalho e fala do carnaval. Sim, eu falo geralmente pras pessoas que me entrevistam que eu não tô solo. Eu não tô sozinho, eu tô sólido e tô muito bem acompanhado. Tô com oito músicos, uma produção fantástica, que graças a Deus a gente conseguiu galgar caminhos assim nunca alcançados na época que eu era do Tchan. E hoje eu tô muito feliz, tô fazendo um carnaval fantástico. Oito shows em sete dias. Uma pegada assim que eu tô me preparando já há dois meses pra fazer esse carnaval que é o meu primeiro grande carnaval a nível de visibilidade e a nível financeiro também. Pra mim é... Obrigada, Renato. Eu que te agradeço, agradecer. Seu programa tá fantástico. Sensacional. Cida, obrigado. Qualquer coisa, renatilnabaia.com.br. Tamo junto e misturado. Oi, dá um beijo. Linda. Na malhação, não é a Marquês de Sapucaí, mas é, ó, só no samba. Vitor. É uma coisa, né, carnaval mexe com a gente. Mexe muito, demais. Tá no sangue, né. Brasileiro, pra sempre, toda a vida. Curtindo muito, dançando muito. E o samba é muito bom, né, gente. Força. Você gosta de feijoada? Ah, adoro. Adoro feijoada. Muito bom. As feijoadas que vão acontecer nas escolas de samba, você gosta? Gosto, gosto, gosto sim, gosto sim, já fui em algumas, no carnaval passado também, quando tava começando, e eu gosto pra caramba, é bom a gente ver o pessoal conhecido, que a gente não vê há um tempão, conhece gente nova, só gente bonita, é bacana pra caramba. Você tem namorada? Não, não, o coração tá livre, tá livre. E mais uma coisinha, alguma escola, assim, especial que você torça? Não, vamos deixar isso quieto, em surpresa, vamos deixar bem escondido, debaixo dos panos. E 2013, planos futuros, o que você tá fazendo? Eu tô me preparando pra um próximo trabalho, tô fazendo um laboratório, né, e vão surgir novas coisas, tô em parceria com os amigos, tô com uma agência de modelos, atores, entendeu? Pra quem quiser saber, a agência de look fica aí em Pedra de Guaratiba, e é só entrar em contato que a gente vai conversando e vai trabalhando, que é o mais importante, realizar o sonho das outras pessoas também, né? Dupla dos, dupla dos. Meu Deus, conta pra mim a história, como é que surgiu essa dupla? Primeiramente, eu sou a Grazi, pra quem não sabe, nós somos irmãs, ela é a Jéssica, é um projeto musical que já existe há quase 10 anos, a gente começou todo o trabalho em 2002, E aí a gente veio aprimorando, estudando, fazendo aula de canto, estudando violão, teclado, compondo, e quem apadrinhou o nosso projeto musical foi o cantor latino, inclusive até mandar um super beijo pra ele, latino, um fogo com a gente. Lançamos a primeira música de trabalho chamada Infernizar Você, inclusive a gente participou do DVD dele cantando essa música. Infernizar Você, é o que eu mais gosto de fazer Infernizar Você, é o que eu mais gosto de fazer É, essa foi a nossa primeira música de trabalho, e em seguida veio a Chicletinho, que fez parte da trilha sonora da novela Malhação, na Globo, e pra gente foi um prazer, foi uma honra, participando de uma novela tão renomada, tão consagrada, ela é mais uma premissora de peso. Trai dente, bolete, pingue-pongue, te quero quando eu quero, fica aí, vê se não tome. Trai dente, bolete, pingue-pongue, que eu uso e jogo fora, só pra tapiar a fome. E aí, depois dessa música, que foi o tema da Malhação, a gente teve música na novela da Record, na novela Bela Feia. Tivemos música também que é de pacote. Qual é a música da Bela e a Feia? É, Sou Maluca. Sou maluca, sou maluca, maluca por você, sou maluca, maluca por você, acabei de crer. Eu sou maluca, sou maluca, sou maluca, maluca por você, é, sou maluca, maluca por você, pode crer. Aí, depois dessa música, a gente lançou algo mais. Inclusive, a gente gravou essa música com o Thiaguinho, que na época cantava no Exalta Samba, agora tá em carreira solo. Até mandou um beijão pra ele também, que é um super amigo, também incentivou muito o nosso trabalho. E aí, essa música já foi uma balada romântica. E esse CD saiu pela Warner Music. E aí, agora em 2013, a gente tá com trabalho novo. Daqui a pouquinho tá na rádio aí pra vocês. Daqui a pouquinho a gente tá lançando Sucesso Dolls 2013. Uh! É isso aí, energia é tudo. É isso aí, energia é tudo. É isso aí, energia é tudo. E a tristeza! E a tristeza! Tinho está no gol! E a tristeza! E a tristeza! E a tristeza! E a tristeza! Depois de um tour pelo Rio de Janeiro inteiro, pra levar pra você o que é de melhor no Rio, a gente fica por aqui. Agora é contigo, Resc! Esse é meu Rio! Alô, meus amigos, eu sou o Clóvis Boteiro, da Rádio Tupi AM FM e recomendo Gente Carioca. Gente brasileira, gente bonita, gente da mídia, da comunicação, façam como eu. Em tempos de internet, curta e compartilhe, gente carioca! Oi, eu sou a Tchelo Oliver, eu quero convidar você pra assistir o Gente Carioca. Vem com a gente, você vai se divertir muito, eu garanto!